É o seguinte, qual é a visão, Souza, a gente tá discutindo aqui no YouTube pra algumas praças também, em relação ao São Paulo? O São Paulo não ganhou Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil, deveria, tinha time pra isso, o Zubeldia tá triste nas coletivas, mete 3 a 0, mas você disse agora aqui pra nós que o São Paulo pode ser campeão brasileiro. Que o Palmeiras só pegou morto. E você tirou isso? Que o Palmeiras só pegou morto. É, que o Palmeiras só pegou morto, você pegou a maravilha. Não, essa fase que o Palmeiras só pegou morto começa com São Paulo, tá morto então, porque foi 2 a 1 contra o São Paulo. É com o time em reserva, 2 a 1. Mas é a mesma coisa, Souza. Mas ganhou 2 a 1. É a mesma coisa, Souza. Você não tava falando aqui que o Vasco tava com o time em reserva? Então, mas é a mesma coisa, exatamente isso. Exatamente isso, com o time em reserva. Mas você pensa igual, se com o time em reserva do Vasco o São Paulo ganhou, tá tudo bem, e ele também ganhou do... O São Paulo ganhou do... Morto. Morto também. É, foi morto. Morto, o time em reserva, mas só que o Vasco não tava com o time em reserva. O Vasco botou o que tem de melhor ontem. O que que o São Paulo fez de diferente ontem? Vaiê e Coutinho juntos? É, mas é eu treinador, pô. 50 pontos. O Botafogo tem 60 pontos. Mas são quatro jogos. São Paulo tem que pensar na pré-libertadores. Vamos fazer conta, vamos fazer conta. O senhor Oswald de Souza agora. É, vamos fazer conta. Não, é melhor você não fazer conta. Matematicamente não dá pra ser campeão, não. O Casagrande, o dia... O Casagrande, o dia vai oito, o quatro, quatro... Você sabe fazer conta? Não, sei fazer conta, sim. Então, você sabe... 6 e 7. Não sei. Assim, rápido, assim é demais. Mas dá, sim, pra ser campeão. Se todos os times da frente tropeçarem... 36, 36, 36. Tô vendo sempre. 36, 36. Eu não ia falar. 36. Isso, 36. Com mais quatro, 40. 40. Com mais dois, 42. Muito mais nove, vai. Agora que negócio de matemática é 17. Bom, bom. Então vai. Obrigado, irmão. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, Ricardinho. Não, Ricardinho, você quer continuar trabalhando aqui? Você falou pra ele quanto que é? Oito mais nove, 17? É isso, Coutinho? Não foi você? Ah, não. Continua, então. Não foi, não foi, não. Então, São Paulo tem jogos. É pouco, é pouco. É muito pouco você se contentar só com a Supercopa dos Campeões. Isso é pouco. Agora, só que pelo time que o São Paulo tem... Mas não é só isso. São Paulo, há muitos anos... Vamos botar 10, né? Não, mas está achando que São Paulo não é um brasileiro, então. Não, só um minuto. Matematicamente, tem quantos sons do que? Eu tô falando matematicamente. Não, olha só. São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, certo? Título importante. Foi. Supercopa. E o Paulista, não foi? Não, foi. Ah, lá atrás. Paulista, sim. Não, nos últimos 10 anos. O Corinthians, nos últimos 10 anos, ganhou brasileiro, paulista. Mas é muito pouco pro São Paulo... Vocês acharem que isso é bom, cara? Não, não, eu não acho, não. Você é campeão do mundo, velho. Se a gente for pegar o futebol e falar bem assim, nos últimos 10 anos, e for avaliar assim, vamos avaliar os 5 anos. 5 anos. Quem ganhou o Macheto? O Palmeiras. O Corinthians, se não ganhar nada esse ano, vai pro 6º ano. De aniversário, sem ganhar nada. Vai ter que fazer um bolo no próximo programa. É, vai ter que fazer um bolo. Então, é pouco pro São Paulo. Pode ser apresentar, vocês fazem. Trazer um bolinho aqui. Eu e os faz. Eles comemoram. Você olha pra mim, foi ele que falou, não foi eu. Então, é muito pouco pro São Paulo se contentar só com a Supercopa dos Campeões, é pouco. Mas pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelos resultados que aconteceram nos últimos tempos. O que, quais os resultados? Sair da Copa do Brasil, pro Atlético, sair da Libertadores pro Botafogo. Achar que 50 pontos tá bom pro time que investiu tudo que investiu. E brigar pelas Libertadores. Pela pré-Libertadores. Pô, você tá brigando por uma pré-Libertadores, tá bom isso, Souza? Não, não tá bom. Não tá bom, o time saiu de duas competições. E por que que não tá bom? Porque o time oscila muito já faz tempo. Oscila por quê? O elenco. Aí o Zubeldia, às vezes, ontem ele mudou, ele tirou o Rafinha, colocou o Igor Veniço. Aí o time melhorou pelo lado direito. Acho que são algumas escolhas, nenhum treinador é perfeito, todos eles erram, nenhum é perfeito. Mas as escolhas dele ontem fez o time melhorar, e melhorou. Então quer dizer que ele errou, então, em determinados jogos do Corinthians. Em determinado ele errou, com certeza. Com as escolhas dele. Com certeza, errou sim, porque ele tem que botar um cara do lado direito pra ajudar o Rafinha. E esse cara, de vez em quando, é o Lucas. E você não pode criar um esquema pra deixar o Lucas aberto na ponta. É que fez o terceiro gol de cabeça. É, faz ele corredor. Agora, quando você deixa ele livre, em determinada situação do campo, ele rende. Então vamos lá. Você acredita que o São Paulo, com esse elenco, ano que vem, possa ganhar título? Não.